Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, né? Já tá noite. Eu tô aqui, pessoal, lavando umas loucinhas, aí resolvi conversar um pouquinho com vocês, né, pessoal? Como já disse, eu adoro conversar com vocês. Vou lavar essa louça aqui pra depois tomar um banho, pessoal. Larissa foi pra casa da mamãe, né? Passou o final de semana com a mamãe, que ela passa praticamente a semana comigo. Tem dia que ela vai com a casa da mãe dela, mas tem dia que ela quer ficar aqui, aí fica assim. Aí hoje, ela disse que ia ficar com a mãe, né? E a minha filha mais nova, que é a mãe dela, tem final de semana que trabalha, eu sábado e eu rumendo. Vai ficar muito passativo pra ela, aí eu fico, tá entendendo? Sabe com a minha avó, né, gente? Vó faz todo o sacrifício do mundo pelos negros, né? Eu mesmo sou assim, viu? Não sei se todas são, mas eu sou. Eu sou uma avó bem coruja com as minhas metas. E eu acho que vó tem que ser assim, né, pessoal? Dá a manha, né? Faz parte. O pessoal me diz que vó é pra estragar, né? Estraga mesmo, viu? Se as mães bem soubessem, não deixava as vó criar filhas. Só curtir. E as vó estraga, dá muita não. Não vou falar nisso, pessoal. Vou falar aqui uma coisa com vocês. Vamos falar de um assunto que tá assim. Vamos dizer... Todo mundo ficou triste, ficou revoltado, né? Eu mesmo fiquei, ainda estou com a morte daquele garoto, né? O Henry. Henry, né? Porque, minha gente, como é que pode ser o negócio daquilo? Se a criança não tiver a proteção dos pais, principalmente da mãe, ela vai ter de quem, pelo amor de Deus. Porque a mãe... Eu sei que o padrasto foi quem matou ele. Isso aí eu não tenho o menor dúvida. Quem quiser ter, posso ter, mas eu não tenho. Mas eu tenho muito mais raiva, revolta da mãe. Porque ele não era o pai da criança. Né? Ela era, mãe. Poxa, como é que você deixa o seu filho passar por torturas, como ele vinha passando já um tempo, ela sabendo de tudo. E deixava. Por quê? Porque ela fazia tudo isso, né? Aí fica a pergunta. Por quê? Na minha opinião, do pessoal, eu acho que ela fazia tudo isso. Tudo isso, deixava o filho sofrer, passar por todos esses problemas que ele passava, essas torturas, essas exceções de tortura, que era isso que o menino passava. Era por conta do financeiro, da parte financeira que esse vereador proporcionava a ela. Vocês podem ver. E a família dela, ela é de origem humilde, né? A família dela é uma família humilde. Você vê pela casa da mãe dela, que quando a polícia intermitou o apartamento que ela vivia, né? De luxo, com o vereador, ela foi pra casa dos pais. E apareceu a casa dos pais. Uma casa humilde, simples, normal. Entendeu? Em vista do condomínio que o vereador levou ela pra morar, realmente, né? A casa da mãe do pai é bem simplesinha mesmo. Mas por isso, por dinheiro, ela deixou o filho morrer. A realidade deles. Por quê? Porque até onde eu soube, né? Que não é mentira, é verdade. Antes dela conhecer esse vereador, ela era professora municipal. E até por ser professora municipal, ela já ganhava um bom salário, né? No Rio de Janeiro. Quatro mil reais, porque aqui na minha cidade tinha filha. Uma professora da rede municipal, com certeza não é isso. Dizia que não. Então, ela já ganhava um salário bom. Quatro mil reais é um salário de responsa, como diz a história. Só que ela queria mais, né? E o vereador, quando conheceu ela, o que é que ele fez? Com o prestígio, porque ele era um vereador. Um simples vereador, não. Ele era um vereador com o prestígio. Ele fazia parte da comissão de ética da Câmara. Ele simplesmente conseguiu, com o prestígio dele, colocar ela no tribunal de contas, com um salário de dezesseis mil reais. Para quem ganhava quatro. E fora isso, ele colocou ela naquele condomínio de luxo, para morar nos outros filhos. Então, ela se deslumbrou, na minha opinião. E deixou o que não justifica, porque, pelo amor de Deus, não tem dinheiro no mundo que pague a vida de um filho. Minha gente, pelo amor de Deus. E você vê que ela era tão fria, que ela, depois do enterro do filho, enterrou o filho para com o salão de beleza, gente. Fazer cabelo, fazer unha, fazer os procedimentos de beleza que ela tinha. Vamos ter da idade, mas assim também não é demais, né? Foi a mãe que, depois de enterrar um filho, sabendo que o filho morreu assassinado, porque ela sabe, a polícia desconfiou, investigou e descobriu, mas ela já sabia, né? Desde o primeiro dia, que o filho tinha sido assassinado pelo marido dela, né? Pelo companheiro dela. E ela simplesmente parecia que tinha acontecido nada. E eles dois, né? Tanto um como o outro, eles estavam tão certos da impunidade, e você viu que ela, quando você vai prestar depoimento na delegacia, ela trouxe selfie, até com um sorriso. A mesma pessoa vai na delegacia, dá depoimento da morte de um filho, de um assassinato, e ela vai tirar selfie, ainda mais com um sorriso nos olhos. Elas se preocupavam muito com a beleza, com a vaidade, entendeu? Não com o filho. Eu acho que ela não tinha amor por esse filho. Eu acho que ela não tinha amor por ninguém. Tem um psicólogo, que eu assisti à entrevista dele. Ele deu o nome a pessoas como ela, de narcisista. Ela é uma pessoa narcisista, eu nem sabia o que era. Ele explicou que a pessoa que é narcisista, ela é uma pessoa, que ela coloca acima de tudo, a vaidade, o poder, ela quer ser tapicina. Tá entendendo? E esse psicólogo, não me lembro, veio o nome dele agora, ele disse que ela era uma mulher narcisista, e o vereador era um psicopata. Ele sentia prazer em torturar a criança. Pra ele era um prazer, porque ele fazia pra criança. E tanto é que não é mentira, que eu acho que esse psicólogo tá certo, ele fez isso com outras crianças, de outras companheiras que ele teve. Né? Então você vê, aonde o pobre doerrida, essa criança foi nascer, né? Foi parar. na mão desse casal perdido. Sinceramente, é revoltante. Foi muito revoltante. Por isso que eu digo a vocês, né? Que nós, como somos de outruga, eu sei que sou pequenininha, né? Mas, mesmo assim, eu faço questão de fazer o meu apelo, dar a minha opinião. Pelo amor de Deus, gente, tome conta das crianças de vocês, não perdi que isso aconteça. Eu tive um exemplo da minha família, comigo, né? Comigo, com a neta minha, minha neta mais velha. Não, não dessa forma, né? Graças a Deus. Mas, um dia eu já vou contar pra vocês, né? Vai ser um outro vídeo, não vai dar tempo desse, falar pra vocês aqui. Eu sei o que é assim, porque quando, o homem e a mulher, não importa. Se casam novamente, né? Se separam, se casam, namoram, às vezes é só namoro. Ficam cegas, não enxergam, tá entendendo? Bota, tem mulheres que botam qualquer tipo de homem dentro de casa, ó. Tem filhos, e não pensam nos filhos, ficam tão apaixonados, que esquecem, né? De proteger os filhos, botar todo tipo de gente dentro de casa, quando você vê, é estufo de filhos, é morte, é assassinato, tem uma coisa que nós vimos agora. E é em todas as classes sociais, né, pessoal? Porque não é só da pobre, não, tá aí a prova, né? Um vereador, bem conceituado, né? E uma mulher, que também não era, né, nenhuma perrapada, com uma formação. E aconteceu, né? Que faz 80 vezes, que só acontece na classe pobre. Mas não, olha isso. o que aconteceu na classe rica. Acontece todos os dias, pergunto. Todas as vezes, peço a vocês, tudo das crianças de você, que não confiem em ninguém. E às vezes o perigo está dentro da sua própria casa, você não sabe. Por isso que eu sou considerada até chata, sou uma avó chata, porque eu tenho muito medo, eu sou muito precarizida, eu sou muito desconfiada. Eu não deixo minhas netas na casa de ninguém, eu não deixo minhas netas na rua, de um jeito nenhum. É debate nos meus olhos. Ou da mãe dela. Mesmo assim, quando estão com as mães, eu ainda procuro estar controlando. Não é? Porque, às vezes as mães se distrarem de uma coisa com outra, aí eu estou sempre ali, cadê? Fulana, está fazendo o que? E está, está entendendo? porque, como a gente tem mais experiência de vida, a gente tem que ficar orientando os nossos filhos, né? Eu estou sempre assim, alerta. Sempre alerta. Procurando saber onde estão, o que estão fazendo. Porque, situação, minha gente, é do que aconteceu que eu estou pensando aqui nessa pratião. E a gente já viu muitos exemplos por aí, né? E esse não é o primeiro, e infelizmente não vai ser o último. Então, eu acho que eu faço com vocês, vocês tomem conta das crianças de vocês, não confiem em ninguém, sempre, um pé na frente e um para trás, sempre olhando, tomando conta, eu sei que a criança dá trabalho, eu que o digo, pessoal. É que eu tenho uma neta de 4 anos que eu tomo conta, tenho uma de 12, eu mei conta da mais velha que hoje tem 16 anos, mas eu tomei conta dela dos 4 até os 2 anos, e eu sei, quem quer tomar conta de criança, criança dá trabalho, criança não é um boneco que você dá banho, dá comida, comida não, não é que o boneco não pode dar um banho para botar roupinha e deixar ali quietinho e não há cadeira mais, viu? Você tem que ter cuidado em tudo, em assinamento doméstico, né? Em tudo, criança, você não pode fechar os olhos, não, e de repente acontece uma tragédia como essa que aconteceu e muitas outras que a gente vem por aí. não é verdade? Então é isso, pessoal, peço a vocês quem tem filhos, netos e que são de pais separados. Eu mesmo tenho minhas duas filhas separadas e eu tenho muito medo, por isso que eu me sacrifico, muita gente diz assim, você não deveria ter deixado de trabalhar, porque a minha vida foi onde eu trabalhei, pessoal, a vida toda. Aí chegou um momento que eu renunciei ao trabalho para cuidar das minhas netas, por quê? Por dois motivos, um, porque minhas filhas precisavam trabalhar estudar e estudar, porque se separaram dos maridos eles tinham que levar a vida, né? E a minha ajuda que eu podia dar era essa, uma foto da minha neta para que elas pudessem trabalhar e estudar. E outro era o medo que eu tinha de deixar minhas netas de um hotelzinho, um babá, pensando que o seu filho está bem cuidado e elas ficam maltratando. Então, eu pensei muito nisso e... A vida de que, né? Você é uma pessoa independente, você não seja não, porque hoje você sabe que eu já falei para você, não tenho renda nenhuma e posso me apresentar. Mas minhas filhas me ajudam muito, graças a Deus, são duas bênçãos da minha vida, não tenho que reclamar como elas, elas me ajudam da maneira que elas podem, né, também. Elas me ajudam e... Depois eu já dou minha conta pra vocês a minha história direitinha de vida, né? Vocês não sabem, mas um dia eu faço um vídeo contando tudo. Mas o meu lema é cuidar das minhas netas em que mesmo lutar. Certo? E... Vocês mães, olhem direitinho com quem vocês se envolvem, com quem vocês colocam dentro de casa, tem um cuidado. Se vocês quiserem levar uma vida de responsabilidade, é um direito que assiste a vocês. Mas vocês pegam os filhos de vocês, entregue. Ou uma avó, uma tia, ou o próprio pai, se for a mulher, se for o homem, a mulher, mas não coloque o seu filho do imperímulo. E outra, acredite em tudo que ele disser, porque quando você vê uma criança não querer ir para a escola, vá atrás que tenha algum problema nessa escola. Quando a criança não quer ir para a casa de alguém, não quer ficar com alguém, vá atrás que tem coisa aí. Aí tem gente que diz, não, é cisma da criança, é da cabeça da criança, não é. Não é. Acreditem no que a criança demonstra. Quer dizer, gente, a criança era pequena, quatro anos, como esse menino tinha, ele não sabia expor o que ele estava passando. Ele ainda tentou com o pai, pediu muito ao pai, que eu acho que esse pai errou também muito, e ele mesmo admitiu que com certeza ele vai levar essa culpa para o resto da vida dele, esse remorso. Porque se um filho meu diz para mim, não me leve para casa, deixa eu passar mais um dia com você, eu vou levar, eu vou investigar o que é que está acontecendo na casa que meu filho está. então ele deveria não ter levado o filho, não porque eu ia trabalhar, mas procurava alguém, uma avó, uma filha, qualquer pessoa, botasse no hotelzinho e pagava uma viária até descobrir o que estava acontecendo com o filho. Ligava para a mãe, olha, está acontecendo isso, isso, não vou levar fulano, porque ele disse isso, 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 mas a intenção da cabeça dele não interessa, eu não vou levar meu filho para ele, ele não quer ir, ele vai ficar comigo e eu vou procurar os direitos meu e do meu filho para procurar investigar o que é que está acontecendo com o meu filho aí. Se o pai tivesse feito isso, a criança não tinha morrido, entendeu? Mas simplesmente, ele não deu muito crédito ao apelo da criança, como ele mesmo disse que não ouviu o último pedido do filho, com certeza, não estou culpando ele não, não tem culpa, eu estou culpando ele só pela opção dele por ele não ter acreditado no filho e estou dando conselhos a vocês que têm filho nessas condições que acreditem quando os filhos falam alguma coisa para vocês em relação a não querer ir para algum campo, não querer ficar com alguém lá atrás, vai investigar, não custa, investida, se for a invenção da criança vocês vão descobrir e se não for vocês também vão descobrir mas não simplesmente farem de conta que não é invenção da criança, não é, faz de conta que não acredite, não acredite, a princípio acredite e depois vai investigar, é assim que a gente tem que fazer. Depois eu vou contar o que eu passei não através dessa terrinha, mas talvez não tenha acontecido através dessa terrinha com minha neta porque eu dei credibilidade ao que ela falou e fui atrás e fui procurar resolver e depois eu conto para vocês, tá bom? É uma outra oportunidade. Então, pessoal, é isso, eu vou tomando aqui, eu vou tomar um banho, vou dar uma descansadinha, mas amanhã eu volto com outro vídeo para vocês com uma receita bem deliciosa para vocês amanhã, tá bom? Um bom final de semana e até amanhã. Beijo!